Gênesis, capítulo 36. E essas são as gerações de Ezaú, que é Edom. Ezaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Ada, filha de Elom, Eteu. Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. E Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada, teve de Ezaú, a Elifas. E Bazemate, teve a Heuel. E Oolibama, teve a Jeúz, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Ezaú, que nasceram na terra de Canaã. E Ezaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos seus animais, e toda sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Ezaú habitou na montanha de Seir, Ezaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Ezaú, pai dos Edonitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Ezaú, Elifas, filho de Ada, mulher de Ezaú, Heuel, filho de Bazemate, mulher de Ezaú. E os filhos de Elifas foram Teman, Omar, Zepho, Gaetan e Kenaz. E Tina era a concubina de Elifas, filho de Ezaú, e teve de Elifas a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Ezaú. E estes foram os filhos de Heuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Ezaú. E estes foram os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Ezaú, e deu a Ezaú, Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Ezaú, os filhos de Elifas, o primogênito de Ezaú. Foram o príncipe Teman, o príncipe Omar, o príncipe Zepho e o príncipe Kenaz. O príncipe Corá, o príncipe Gaetan e o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifas, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Heuel, filho de Ezaú, o filho Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá e o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Heuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Bazemate, mulher de Ezaú. E estes são os filhos de Olibama, mulher de Ezaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão e o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibama, filha de Aná e mulher de Ezaú. Estes são os filhos de Ezaú. E estes são seus príncipes, e ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, o Oreu, moradores daquela terra, Jotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizom, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ore, Oman e a irmã de Lotã, Eratina. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Oná. E estes são os filhos de Zibeão, Aya e Aná. Este é o Aná, que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dizom e Olibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Javan e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Us e Arão. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná. O príncipe Dizom, o príncipe Ezer e o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o monte da sua cidade foi de Nabá. E morreu Belá e Jobabe, filho de Zerá de Bósra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe e Usão, na terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Usão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome de sua cidade foi Avite. E morreu Hadade e Sanlá de Manzreca, reinou em seu lugar. E morreu Sanlá e Saúl de Helbote do Rio, reinou em seu lugar. E morreu Saúl e Baal Anã, filho de Aqibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal Anã, filho de Aqibor, e Hadar reinou em seu lugar. O nome de sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meietabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Azaú, segundo as suas gerações, segundo seus lugares, pelos seus nomes. O príncipe Tina, o príncipe Alva, e o príncipe Getete. O príncipe Olibama, o príncipe Elá, e o príncipe Pinon. O príncipe Kenaz, o príncipe Teman, e o príncipe Mibizar. O príncipe Magdiel, o príncipe Irã, estes são os príncipes Gedon, segundo as suas habitações nas terras da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. O príncipe Mibizar. O príncipe Mibizar. O príncipe Mibizar. Gênesis